Salve galerinha, bom demais! O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazul e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. E hoje estou aqui para trazer para vocês uma review dupla desse pequeno notável aqui que vocês estão vendo, essa coisa esquisita, diferente, com a pinteira minusculosa e esse meninão que está aqui em cima. Então vamos com a gente que hoje é uma review muito especial. Aqui no canal eu já fiz uma review de um NARG dessa mesma marca aqui, estamos falando da Odoman, uma marca turca que já dominou bastante o mercado de arguilhas de vidro aqui no Brasil. Uma marca com preço relativamente bem acessível e com arguilhas bem diferentes. Eu vou deixar o card aqui da review do Voyage, que é outro arguilha dessa marca. Mas hoje vamos falar sobre o Odoman Micro. E micro, o nome já diz tudo. É um NARG minúsculo, micro. Não é pequeno, não é mini, é micro. É realmente um NARG muito pequeno. Estamos falando aí de meu palmo aqui aberto, com o dedão de arguilha. É um arguilha realmente muito, 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 muito pequenininho. E esse arguilha é bom? É funcional? Como é que ele funciona? Como é que são as peças? Vocês vão ver tudo aqui. Bora para uns takezinhos de eu abrindo esse meninão, que vem nessa mochilosa aqui, muito bonitosa. Bom, vocês estão vendo aí o arguilha. Ele vem totalmente desmontado e cabe tudo nessa bolsinha minúscula. Temos aí o vaso, que também seria o corpo do arguilha inteiro, 90% o vaso, que é de vidro. A Dow Stain com difusor. A parte de cima, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse encaixe para vocês. O respiro e a mangueira e piteira, que já vem completo nesse kit. Bom, a Oduman, como eu falei, é uma marca turca que trabalha, seu principal material, seu principal diferencial, são as arguilhas de vidro. Então, 90% do arguilha, a maior parte do arguilha, sempre vai ser de vidro com algumas partes de metal, de inox. O material que eles usam, realmente, é um material de ótima qualidade. E a parte mais interessante é o encaixe do suportezinho aqui, dessa parte de inox com o vaso. Ela não é nem por rosca, nem pelo padrão normal de encaixe por vedação de borracha. Ela tem uma borracha, mas ela fica solta aqui em cima. Vai dar merda, mas vou tentar fazer isso para vocês. Eu consigo tirar. E simplesmente pelo peso, que é uma peça bem pesada, por ser totalmente de inox, totalmente de metal, ela vai fazer esse peso e vai vedar muito bonitinho. Então, basicamente, é um arguilha que traz a proposta de ser totalmente portável, para você realmente conseguir levar para qualquer lugar, fumar em qualquer lugar, rapidamente. Colocando água. E é isso, fechou a montagem muito rápida. E vem tudo nessa bolsinha aqui, que é uma bolsinha muito legal, muito bonita. Cabe todinho aqui, inclusive a mangueira e a piteira. Vem esse estojinho aqui, para você colocar as partes separadamente. Aí você gira e bota dentro do vaso, que cabe tudinho certinho dentro dessa mochilinha. Vamos falar da fumada, do fluxo desse arguilha. É um arguilha que apresenta um fluxo muito, muito leve, até pelo tamanho. Quanto menor o arguilha, menor o caminho que a fumaça vai percorrer do roche até o finalzinho aqui da piteira. Então, quanto menor o arguilha, mais leve ele vai ser. Esse arguilha, inclusive, tem o difusor, que vai deixar mais leve ainda, fracionando essas bolhas, limitando totalmente a trepidação, justamente porque ele é um arguilha que esse encaixe é móvel e é, na sua maioria, de vidro. A Aldo Man costuma sempre usar difusor, para justamente não ter problema de balançar, de cair, de você acabar quebrando o seu arguilha. Deixa eu, inclusive, virar esse carvão aqui. Faça um controle de calor, eu sempre falo nos vídeos. A piteira, essa piteira pequenininha aqui, você não consegue colocar outra piteira, talvez consiga, fazendo uma adaptação, mas ele já vem com esse conduíte aqui, que é um conduíte de silicone, digamos assim, eu acredito que esse material seja silicone. E é o encaixe perfeito para você conseguir botar aqui no bocal. A piteira é bem anatômica, ela tem esse detalhe aqui, que deixa muito bom para você colocar na boca, fazer a sucção. Então, a piteira aqui é pequena, você não vai acabar segurando mais com dois dedinhos, assim, tipo, enfim. E fazendo a puxada. O arguilha pequeno, ele vai fazer a mesma quantidade de fumaça que um arguilha grande. Isso é completamente errado, inclusive até, na maioria das casas, ao contrário. Justamente porque o arguilha é menor, você vai conseguir puxar mais, né? A fumaça vem muito rápido para a sua boca. Então, dependendo aí, você consegue fazer até mais fumaça que um arguilha grande. Mas, no geral, não vai alterar muito, né? Eu sempre falo que o que mais altera na quantidade de fumaça, no sabor, enfim, no desempenho do arguilha, vai ser a sua montagem de roche, beleza? Então, sobre esse arguilha, vocês estão vendo aí, é um arguilha bem legal, bem rápido, não tem muitas coisas. É uma estética muito legal, toda a engenharia por trás desse arguilha, para ele funcionar e ter esse tamanho, né? É muito massa. Vocês devem estar percebendo que ele não tem prato, então é um arguilha super recomendável aí para você usar controladores de calor, né? Que, para quem não sabe, é esse tipo de roche aqui, né? Esse roche é um pouquinho diferente, é um roche já com controlador de calor, vou falar um pouco disso. Mas o controlador de calor, basicamente, é o que substitui o alumínio, né? Aquela peça que você coloca em cima do roche, para que você possa colocar os carvões, e os carvões não fiquem em contato direto com a essência, né? Bom, então, o arguilha é isso, né? Não tem tanto para falar sobre ele. Vamos falar sobre essa coisa esquisita que está aqui em cima do arguilha, que eu tenho certeza que você deve estar se perguntando. Como eu falei, hoje é uma review dupla. O nome desse roche é Carbon, e ele também é da Oduman. Ele é vendido separadamente, não faz parte desse conjunto, mas casa muito bem. A sua base, né, a parte de baixo, é de silicone também, então ela dispensa o uso da borracha de vedação, porque ela mesmo já encaixa no bocal tranquilamente. Na parte de cima, a gente tem uma parte de metal, em que tem algumas peças, né? A primeira peça é para você fazer a caminha da essência, né? Digamos assim, o local onde vai botar a essência. Então, você usa o pegador que já vem também junto com esse roche, coloca essa caminha, faz a montagem da essência, muito fácil, hot pack, simplesmente coloca ali, não precisa dar uma prensada, você simplesmente acomoda ali a essência de uma forma que não vai ficar tocando tanto na parte de cima. Tem ali o pino central, para você ter uma ideia e também uma riscazinha, que é onde vai ficar o segundo suporte. Você coloca o segundo suporte, e é ali que você vai colocar o carvão, beleza? Voltando aqui fumando, considerações sobre esse roche. É um roche muito prático para se fumar, É um roche que, por não ter esse arguilho e não ter prato, ele encaixa muito bem, porque você não precisa ficar batendo o carvão toda hora, né? Justamente porque ele é um controlador de calor, então você consegue ali fazer um controle um pouquinho mais fácil, né? Justamente porque o roche é de metal, ele vai demorar um pouco mais para atingir o pico de calor. Quando pega calor, o bagulho fica louco, então você tem que tomar esse cuidadozinho. No começo você vai achar que, porra, está pouco carvão, vou tacar carvão aqui, e não. Esse roche você tem que ter um pouco de cuidado, porque se ele atingir o calor, se ele chegar a queimar a essência, é difícil para você aí conseguir desaquecer ele, digamos assim. Se você já tem familiaridade com o controlador de calor, você sabe que ele tem, normalmente, né, o controlador de calor, uma parte de cima que você tampa, que é justamente essa parte aqui. Tem muita gente que chama controlador de calor de panelinha, justamente porque essa parte que você coloca. O diferencial desse é que a panelinha é muito grossa, certo? Ela tem umas paredes bem grossas, e esse roche, justamente, Carbon One o nome dele. Por que esse nome? Porque ele é feito, né, desenvolvido, para que você possa fumar com um único carvão, né? Inclusive, se você for botar essa parte de cima, ele só cabe um carvão. Eu estou usando o carvão hexagonal, e é um pouco mais complicado de se usar, porque, como eu já falei também no... Precisamos falar sobre carvão, um vídeo só sobre carvão. Em outros lugares, fora do Brasil, eles utilizam muito o carvão cúbico, ou outras formas de carvão, que é mais indicado para usar esse roche. Como eu não tenho nenhum cúbico aqui em casa, eu faço essa adaptação. Porém, o que vai acontecer? Ele vai ficar assim, né? Para fora. Deve estar dando para ver. O certo dele é ficar totalmente encaixado, e aí tem esses respiros, né? Para o carvão não apagar. É um roche que tem essa facilidade, na montagem, na sujeira também, se você fizer direitinho. Eu faço tudo cagado aqui, né? Então está tudo cagado. Mas se você fizer direitinho, é muito legal. Se você fuma em casa, dentro de casa, não pode correr o risco de o carvão cair. Um controlador de calor, ou um roche desse, vai te atender muito bem. Porque ele mantém o carvão ali, o carvão não cai. Como eu falei, vem com esse pegador, porque todas as partes você precisa tirar com ele, certo? E aí, o que acontece? Quais são as partes positivas e negativas desse roche? Qual parte negativa é na hora de limpar? Porque se você não montar o roche direitinho, botar muita essência ali, o que vai acontecer? Vai acabar queimando e pegando naquela parte de cima que você coloca, naquela telinha de metal. E aí, vai sujar pra cacete, vai ser difícil de limpar. Um bombril ali sai. Então, é um pouco mais complicado, mas dá pra usar. E também na parte de aquecer. Como eu falei, por ser de metal, ele vai demorar um pouco pra aquecer, mas depois você tem que ter esse cuidado, não taca muito calor, porque senão pode queimar a essência, né? Não faça como eu que meti três carvões aqui. Como eu falei, ele é perfeito pra você usar carvão cúbico ali, menorzinho, ou quebrar, enfim, o carvão, e colocar nesse buraquinho aqui. Eu não falei do respiro desse arguir, né? Vamos ver se a gente consegue truvar a fumaça aqui, pra vocês verem o respiro. Bom, não tem tanta fumaça no vaso, mas o respiro aqui, ó, muito funcional, muito leve, você não vai ter que fazer uma força absurda pra água subir, enfim, tem difusor, a água vai ser muito difícil de subir, a menos que você seja um animal. Mas é um respiro que funciona muito bem, a bolinha de nylon bem leve. Então, fazendo minhas considerações finais, pra gente acabar esse vídeo e não ficar muito grande, é um arguir muito legal, muito divertido, é um preço relativamente acessível, em funcionalidade, ah, ele substitui um arguir padrão ali, mesmo que seja pequeno ou grande? Eu diria que não. Pra primeiro setup, eu não indicaria, assim como também eu não indiquei o Oduman Voyage, justamente por essas dificuldades de não ter prato, você tem que ter um cuidado maior, ele é frágil, o corpo inteiro dele é o vaso, então você não vai conseguir trocar o vaso, ele é um produto importado, então não é em todo lugar que você vai conseguir fazer a substituição desse vaso, então você tem que ter muito cuidado com ele. Então ele é um arguir para você ter na sua coleção, é um arguir para você que viaja muito, viaja, por exemplo, a negócios, e não pode ficar levando muita mala, tem que levar mala de mão, enfim, você pode carregar ele simplesmente aqui, se você tiver o carbon, já facilita bastante, que você só precisa levar o carbon e estar suave, não precisa levar alumínio, né, só o carvão, mas você pode também fumar com outro tipo de roche, não tem problema nenhum. Eu coloquei esse daqui justamente porque era da mesma marca, foram lançados na mesma época, acredito que um pensando no outro, mas você também consegue utilizar esse roche em outros lugares, em outras arguilhas, que ele vai ser muito bom. Então vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa review um pouco mais rápida, dupla, né, e rápida, né, por ser dupla. Se ficou qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu, mano, não esquece de dar o like, por favor, tem muita gente vendo o vídeo e esquecendo de dar o like, o like é muito importante. Então já deixa agora o like, porque se deixar para o final, acabar o vídeo, você acaba já mudando para outro, as coisas acontecem rápido, então já deixa esse like, se inscreve no canal se você, a primeira vez que você está vindo aqui ou se você ainda não é inscrito, se inscreve que ajuda muito a gente, tamo rumo aí bater 1k de inscritos, falta muito ainda, eu sei, falta muito, podia falar, ah, tamo rumo bater 500, mil não, né, 500 inscritos, mas eu sou ganancioso e se batermos 1k, eu vou fazer um mega sorteio, um sorteio incrível, beleza? Então já se inscreve aí para você participar e se inscreve nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, já falei, conteúdo diferenciado, de qualidade, toda semana lá e tamo junto, valeu!